Você precisa saber da piscina, da margarina, da carolina, da gasolina Você precisa saber de mim Baby, baby, eu sei que é assim Baby, baby, eu sei que é assim Você precisa tomar um sorvete na lanchonete Andar com a gente e ver de perto Ouvi aquela canção do Roberto Baby, baby, há quanto tempo Baby, baby, há quanto tempo Você precisa aprender inglês Precisa aprender o que eu sei E o que eu não sei mais O que eu não sei mais O que eu não sei mais Não sei Comigo vai tudo azul Contigo vai tudo em paz Vivemos na melhor cidade Da América do Sul Da América do Sul Você precisa Você precisa Você precisa Não sei Leia na minha camisa Baby, baby, I love you Baby, baby, I love you Baby, 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 I love you Baby, 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 I love you Legenda Adriana Zanotto